O PNUD estabeleceu um mecanismo de recuperação em resposta ao impacto dos ciclones e da Ikenet, trabalhando em parceria com o Governo de Moçambique e doadores internacionais nos vários projetos em Sofala e Cabo Delgado. A principal razão é a movimentação desses terroristas que afetaram essas zonas. Então viram que não é possível estarmos daqui com esse terror. Temos que nos deslocar daqui para outra zona. Por isso chegaram aqui ao distrito de Mituz, concretamente aqui na aldeia de Ingalá. A gente tem que nos ajudar a fazer o governo da Ikenet. A gente tem que nos ajudar a dizer que nosso governo da Ikenet. Eu vou passar a minha casa para quem não está aqui, não é uma coisa que a gente não está aqui. Eu vou passar a minha vida e vou passar aqui também. Eu vou passar aqui em um聊. Vou passar aqui e depois vou passar aqui, com as regras que eu já sei que eu estou aqui. Focado na resposta às necessidades da Covid-19 em Cabo Delgado, o programa conta com o apoio do Governo da China, onde apoia os deslocados internos com kits de geração de renda, sobretudo máquinas de costura, kits de cozinha, kits de Covid e kits de abrigo. Neste programa estão previstos a assistência a mais de 6.360 beneficiários nos centros de reassentamento e comunidades hospedeiras dos distritos de Metuji e Encoave. Ajo só que eu tenho gesamido. Eu tenho batido, perdoa, perdoa, eu tenho muito bom, e ter tido, e ter tido. E a gente não me agradeceu quando eu agradeço a mim. Eu só tenho um abraço na conferência da terra. Nós somos sempre mais antiga e mas agradecemos essa peça. Para nós tivéssemos os bairros, eu tenho obrigado. O programa fornece também kits de abrigo e treinamento em construção resiliente com o uso de material local. Bom, nós como governo recebemos bem esse projeto. Primeiro porque os nossos julgados deixam de depender alguns aspectos. Agora o que estamos a constatar é que há alguma minoria naquilo que estão a fazer, na base daquilo que os parceiros cederam. Quanto ao trabalho que o projeto foi fazendo no nosso distrito, é uma atividade por levar. Porque pronto, sempre desde o primeiro momento é uma entidade que veio o nosso encontro. E foi uma entidade muito comunicativa, fomos interagindo em todos os momentos que eles fizeram trabalho aqui no nosso distrito. Temos trabalhado em colaboração com a agência das Nações Unidas, PNUD, em várias atividades. Principalmente no âmbito da assistência humanitária e social. Mas é preciso salientar que essas atividades não só correspondem às ações sobre as populações deslocadas. Também ela incide sobre populações acolhedoras. Também no contexto da Covid-19, algum material que foi distribuído à população corresponde a meios de higienização pessoal, familiar e coletiva. O programa também incidiu a distribuição de materiais de construção. Falamos de chapas de zinco e barrotes e os seus acessórios para que se concretizasse a construção de casas para essas populações. Estes três itens que me referi, que o PNUD identificou para melhorar a condição de vida das populações, penso que são meios que são acertados. Agradecemos este apoio e queremos aqui dizer que houve um grande esforço para que o apoio do governo da China tenha sido aplicado dentro dos critérios pré-estabelecidos pelo doador e também dentro das normas que o governo do Moçambique preconiza para o apoio à população. E agradecer o PNUD pelo apoio que tem dado à população no âmbito de assistência humanitária e social. Estes e outros beneficiários, com o apoio do PNUD e a governo da China e o governo de Moçambique, são a evidência do impacto positivo deste programa e da ajuda de todos os parceiros. Legenda Adriana Zanotto